Fala pessoal, beleza? Vamos mudar sequência aqui as missões, vou fazer essa missão agora aqui, troféus de lúcius almiscarado, tá aí a recompensa, dinheiro, moeda e temos que capturar aí os peixes de troféu aí. É, um já tá capturado né? Bom, bora pra missão. Bom, tá aí o lúcio almiscarado de troféu, lembrando que haviam três peixes né, pra capturar, o primeiro lúcio almiscarado de troféu foi capturado na missão anterior, que é a missão Sunt Crush, peixe grande, então tá aí o segundo lúcio almiscarado de troféu capturado. Tá aí o último peixe, é o Tiger Musk de troféu, acabei dando um vacilo aí, não salvei o vídeo né, da captura, mas tá ele aí pra finalizar. Então missão cumprida, tá aí a premiação, dinheiro e a moeda, mas de qualquer forma eu vou mostrar pra vocês é o spot né, que eu consegui a captura desses peixes, marcar aqui no mapa. Tá aí o Tiger Musk, né, capturado no finalzinho da tarde aí no dia ensolarado, com a saísca aqui, Popper Grande. Bom, então o spot é esse aqui, você pega o barco, vem com ele até aqui mais ou menos, para por aqui, beleza? E faz o arremesso aí, como no vídeo que você viu, que é por aqui, beleza? Vou mostrar pra vocês o equipamento que eu utilizei, começando aqui com essa vara com a resistência de linha de 21kg, esse molinete, a força máxima dele de fricção 19kg, essa linha 18kg de resistência junto com o líder e essa isca aqui, Popper. Bom, então, mais uma missão concluída aí pessoal, espero que você tenha gostado do vídeo, valeu, obrigado e até a próxima. Abraço! 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 Abraço!